Música Cobertura Quintanares Fleches exclusivos de importantes eventos culturais Direto da Casa de Cultura Mário Quintana www.radioquintanares.art.br Cultura, informação, cidadania e inclusão Música Pessoal, muito obrigado, como sempre, pela companhia, pela telespectiva A gente está aqui na Casa de Cultura Mário Quintana Em seu 32º aniversário, hoje, dia 25 de setembro Se você estiver vendo a gente numa reprise, estamos aqui Na sala Luiz Cosme E bem, e bom, e estou aqui com o Rafael Ribas Que está conosco na rádio também Está na produção da Rádio Quintanares, da TV Quintanares Apresenta o programa Faixa Vinil Um resgate cultural do melhor do vinil Fim, toda quarta-feira, às 20 horas Mas melhor do que eu, ele vai contar pra gente Publicitário Morou em Londres aí quase 20 anos Trouxe uma bagagem de conhecimento De outras culturas E está somando com a gente aqui, mais do que nada Querido, fique à vontade Dar o seu parecer sobre a importância do aniversário da casa Obrigado, primeiro Parabenizar a casa, com certeza E a rádio que programa, que me dá o maior prazer de fazer De trazer os vinis digitalizados E é muito interessante que a casa e os vinis Essa ideia surgiu de um tio da minha parceira Estava lá em casa Estava dizendo que, ai, que pediu a mão da esposa dele Em namoro, aqui na casa, no café E ele dizia, não, e aí naquela época a gente ia ali embaixo Na discoteca, botava os fones e ouvia os bolachões E eu, pim, bateu aquela luzinha em cima da cabeça Fiquei macerando aquela luzinha ali E me lembrei da minha infância, da minha adolescência Que eu parava, ouvia, abria os bolachões Ficava vendo aqueles detalhes das capas, das músicas, das bandas E aí procurava e pesquisava Aquele gosto, aquele... Isso que a gente tem, assim, o Dernay também tem Esse amor pela música E aí veio com essa ideia Fiz o projeto, vim e tô aqui Com essa parceria, fazendo com a Rádio Quintanares Nosso trabalhinho de formiguinha, né, Dernay? Verdade, é verdade E tem sido um prazer, um trabalho muito grande Mas um prazer maior ainda Às vezes eu... Às vezes não, sempre ouço o meu programa Ouço e diz Pô, já acabou Demora tanto pra fazer Porque tem isso também Sim Não é só, é o que eu digo pro pessoal Não é só botar a música Eu, como eu gosto muito de música Eu gosto de história, gosto de curiosidade Então, algumas coisas eu sei Mas aí vou lá, vou dar uma pesquisada Vou confirmar o que eu vou dizer Outras coisas eu acabei descobrindo com essa pesquisa Então eu vou pesquisando mais música Pesquisando sobre os artistas Então é muito, é muito interessante Tem sido, assim, sensacional Como eu tô aprendendo junto Aprendendo mais e mais E tem sido muito, muito legal Muito bom Coisas que, por exemplo Como é que é? A canção dos barqueiros do Volga O primeiro programa Lindo desse programa Que era sobre o Mário Quintana E o Mário Quintana Eu peguei uma entrevista do Mário Quintana Ouvir, tentei pescar tudo que ele gostava E ele gostava de bastante música clássica E do mais E essa canção ele mencionou E eu fui pesquisar E é lá um lugar na Rússia Onde os barcos não conseguiam passar Ou não tinha vento E os caras puxavam o barco Puxaram o Mário Quintana E fui pesquisar E eu fui pesquisar Achei E consegui Muito interessante Então essas coisas que vão Que vão incentivando cada vez mais a gente A seguir E é isso É um prazer imenso Assim, tá fazendo isso Espero fazer mais E de repente logo, logo Mais programas Mais projetos Que eu e o Jirnei aqui As ideias Que é uma pipoca Panela de pipoca E agora Aproveitando Rafael Que a porta aqui Da sala abriu Se eu acho que Alguém chegou Bem, aqui no auditório Ao fundo Tá o som Da Felipe Cato Que tá se apresentando Às 18 horas Já começou Aqui Já passou as 18 horas Nesse horário Que a gente tá Gravando o programa Se você estiver indo Na reprise Bem E antes Foi a Negra Jaque Que se apresentou Às 17 horas E esse som Que nós estamos ouvindo De fundo É o som Aqui da Travessa Dos Cataventos Onde está acontecendo O evento Dos festejos Da Casa de Cultura Mariguitana Pelo seu 32º aniversário Então Bom, só pra ilustrar A gente tá participando Da festa também Estamos participando Da festa Estamos ouvindo aqui Então, beleza Demais Muito interessante Rafael Bem a passar A gente vai ter Tanto papo Pra bater E você uma hora Até vai me entrevistar Também, eu acho Pode ser Pode ser Mas enfim É hora Se a gente vai começar A conversar sobre música Vai longe O rosto musical Como que a música Influenciou na nossa vida E chegou como tá E não tem De hora Tem que ser programa de hora Não pode ser Uma entrevista curta Sim, é verdade Olha, bem rapidinho mesmo Só uma passada Pro pessoal te conhecer Um pouquinho mais Como é que foi essa história Você foi trabalhar em Londres Com publicidade Por uma ONG Como é que foi Essa curiosidade Eu fui assim Como muitos prazeres vão Assim Tentar a vida lá E conhecer os costumes Vamos ver o que vai dar Então foi muito legal A gente Foi com a Patrícia Junto E depois veio o Benjamim Que é brigânico Estava por aqui Estava correndo Estava aqui correndo E aí foi É isso Na verdade Eu não trabalhei com publicidade Lá eu trabalhei mais com Com gerenciamento de equipes Basicamente E a maioria do tempo No final Antes de voltar Eu tava trabalhando Até num museu lá No Museu de Arte Moderna Na Tate Tate Modern Então Mas sempre eu Particularmente Sempre ligado com música Sempre ouvindo Sempre Nessa Nesse amor Pela música Aliás Em arte em geral Arte em geral Que você tem Esse gosto Né Porque Porque você até Nos deu vários toques Aí pra dar uma melhorada Sim É um básico aí Por enquanto Né Dos nossos banners Aspectos visuais Do site Que tem que melhorar Mas você deu vários toques Sim Aí bate um pouco A formação Né De publicidade Olha não Dá uma ajeitadinha aqui Mexe aqui Que tá melhor Ó Aquilo aí tá meio Vamos dar uma ajeitada Então Mas aí Vai Vai Eu também tô relembrando Isso É uma coisa Que eu tô Profissionalmente Eu não Não mexo com publicidade Já há um bom tempo Bom tempo Agora Na verdade Com comunicação Agora que eu estou Com faixa vinil Sim Eu estou mexendo Com comunicação Porque acho que Desde que eu me formei Eu me formei em 2001 Sim E fui pra Europa Antes eu já tinha Trabalhado em agências Tudo mais Mas aí Fui pra Europa E aí claro Perdi esse contato Esse link Assim que eu tô Reativando com a comunicação E por sorte minha E por sorte minha E por prazer meu Com música Que é o que eu sempre Quis trabalhar E minha paixão Interessantíssimo Só pra ilustrar Muito rapidamente Faz muito tempo Que eu não os vejo Uma hora Vou reencontrá-los O Felipe E a Ali Foram colegas Também Eles fizeram publicidade Mas foram colegas De... Ali era colega De faculdade do Felipe E o Felipe Me conheceu Porque a gente Tinha uma banda Dom Paiote Eu fazia piano Pra banda E bem Mas eu quero dizer Eles se formaram Na URG Se foram embora Pra Londres E ficaram lá Cinco anos trabalhando Né? E juntaram Enfim Uma grana E aqui eles abriram O Bongos Bar Você já ouviu falar Alguma vez Fica na... Na Lina João Alfredo Até não sei se fechou Se não fechou Com essas pandemias Todas agora Sim, sim Mas agora Me lembrei Dessa questão da pessoa De você poder Trazer experiências De fora E trazer Pra aqui Pra somar com a gente E é uma bagagem Que não se compra Na verdade Né? É A vida é uma experiência Né? A gente tá sempre aprendendo E vai sempre aprender Até o resto da vida Então é só Só Seguir Seguir adiante É verdade Querendo, alguma coisa Mais por enquanto? Convidar pro programa? É, é só passar Bom, o programa Faixa Vinyl Na Rádio Quintanares Toda quarta-feira Às 20 horas A gente tem o Instagram Que é Faixa Vinyl É só procurar lá E o e-mail Que é FaixaVinyl Arroba Gmail Tudo minúsculo Pra ninguém se Se atrapalhar FaixaVinyl Arroba Gmail E-mail.com Sim E aí entra em contato com a gente Manda um e-mail Que assim Manda Sugestões Coisas que não gostaram Críticas Qualquer coisa Pode mandar Que eu vou lá Vou ler Vou dar uma olhada Vou responder O mais rápido que eu puder O mais rápido que eu puder É isso Independente do tema Até responde no programa Também Também Tal coisa O programa tem Tipo Eu junto temáticas Assim E faço Tipo dois programas Na temática Que eu tenho feito Ultimamente Então até Sugestões de temáticas De música Coisas que o pessoal Queira ouvir Manda Queira pesquisar Alguma Alguma coisa interessante Alguma Curiosidade Que eu falo Às vezes dos artistas As músicas Manda também Que é bem-vindo E enriquece o programa É essa a ideia Ok Tá ótimo demais Rafael Muito, muito obrigado Por seu carinho Eu que agradeço Estar com a gente Sabe De apostar nesse projeto Como tudo em cultura No nosso país Precisa de pessoas Realmente Que tenham realmente Esse desprendimento De querer acreditar Na arte Na cultura E Enfim E sofrer com a gente Mas a gente chega lá Chega lá Chega lá É Fuminha vai É Chega lá Tá bom Obrigado mesmo Eu que agradeço Bati um papo aqui Com o Rafael Ribas Ele que é publicitário Enfim Um homem das artes Também Agora radialista E tá conosco Lá no programa Faixa Avenil E logo Quem sabe Sabe lá Trabalho pra esse cara Na TV também Tá aqui hoje comigo Fez várias câmeras Aqui também Hoje no evento E também Tá bom Jóia demais Então tamo assim Rádio TV Quintanares A mais inclusiva Daqui um pouquinho A gente volta com vocês Direto Da Casa de Cultura Mariquitana De algum evento Aqui da Casa Hoje em especial Do aniversário De 32 anos Da Casa de Cultura Mariquitana 25 de setembro Tchau 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 minha gente Daqui um pouquinho A gente tá aqui Cobertura Quintanares Fleches exclusivos De importantes eventos culturais Direto da Casa de Cultura Mário Quintana www.radioquintanares.art.br Cultura Informação Cidadania E inclusão Mário Quintanares Brilha Mário Quintanares Mário Quintanares